Item de número 6. Processo 48.500.0059.88.2017.45. Trata-se de regularização de cooperativas de eletrificação rural como permissionários de serviço público de distribuição. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A regularização das cooperativas de eletrificação rural como permissionários de serviço público foi instituída pela Lei nº 9.074, de 1995. De acordo com esta lei, regulamentada pelo Decreto 6.160, a cooperativa que atendesse público indistinto, cooperados e não cooperados, deveriam ser caracterizados como prestadores de serviço público na condição de permissionários de distribuição de energia elétrica. O processo iniciado pela ANEL em 2005, com base na Resolução Normativa 205, utilizou o SINCOR, Sistema de Simulação de Tarifas, e resultou na regularização de 38 cooperativas, de um total de 52 identificadas, como passíveis de serem regularizadas como permissionárias. Contudo, restaram 14 permissionárias, ou cooperativas, que se negaram a assinar o contrato de permissão, alegando que a filosofia tarifária existente à época não se adequava às características inerentes de uma cooperativa. Após o longo processo de discussão de 28 de março de 2016, foi homologado o submódulo 8.4 ProRet, que apresentou nova metodologia tarifária para as permissionárias. Por meio dessas, as cooperativas passariam a ter o direito de propor no processo tarifário os valores da parcela B, limitados a um valor teto constante no submódulo. A Lei nº 13.360 criou a subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga no mercado de cooperativas de letrificação rural, e designou como competência para a ANEL estabelecê-la. Assim, por meio da Resolução Normativa 788, de outubro de 2017, foi aprovado o submódulo 8.5 do ProRet, que regulamentou o cálculo da referida subvenção. Por fim, com base nas novas metodologias vigentes, a superintendência de gestão tarifária, a superintendência de concessão, permissão e autorização de transmissão e distribuição, SCT, pela nota técnica 375, apresentaram propostas de tarifas iniciais para regularização das cooperativas autorizadas como permissionárias de distribuição do serviço público de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4º, para o 3º da Lei nº 94.27.96. Então, trata-se de proposta de cálculo das tarifas iniciais para 14 cooperativas pendentes de regularização como permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. E aqui a gente tem a lista das 14. Tem a cooperativa de distribuição de energia elétrica de Santa Maria, a cooperativa de eletricidade de São Ludigero, cooperativa de eletrificação rural Cachoeiras, de Taboraí, cooperativa de eletrificação rural Araurama, cooperativa de eletrificação rural... Aí eu não sei o que é que se diz, da região de Mogi Mirim. Cooperativa de energia e desenvolvimento rural Fontoura Xavier, cooperativa de energização e desenvolvimento rural do Vale de Mogi, cooperativa de distribuição de energia elétrica, cooperativa de eletrificação rural Castrolanda, cooperativa de desenvolvimento rural de Salto Donner, cooperativa de energia e desenvolvimento rural Entre Rios, cooperativa regional de eletrificação rural Fronteira do Sul, cooperativa regional de eletrificação e desenvolvimento Litoral Norte e cooperativa de eletrificação Centro Jacui. Atualmente, as cooperativas em questão funcionam na condição de cooperativas autorizadas, de forma que as tarifas de suprimento aplicadas a elas são estabelecidas nos processos tarifários das supridoras. Já os descontos aplicados têm origem histórica e estão sendo reduzidos gradualmente nos termos do Decreto nº 7.891. Propõe-se aqui manter as tarifas de suprimento existentes nos referidos descontos. O cálculo tarifário baseoso da metodologia vigente para as permissionárias distribuidoras de energia elétrica, definidas no submódulo 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 do PRORET, conforme o detalhado a seguir. Em relação ao cálculo inicial, inicialmente fez-se necessário o cálculo da receita requerida, que corresponde à receita compatível com a cobertura de custos de compra de energia, transmissão, cargos setoriais e custos operacionais e eficiência de capital. Para definição da parcela B, foi calculado o valor teto, aplicando-se a metodologia do submódulo 8.1, com um adicional de 20% para definição do teto, conforme a regra já adotada para as permissionárias regularizadas que assinaram o termo aditivo contratual. Foram utilizadas as informações já encaminhadas pelas cooperativas na base de 2015, sendo resultado da parcela B atualizada pelo IPCA até a data atual. Para definição da parcela A, aplicou-se a metodologia disposta sob o módulo 8.2 dos procedimentos de regulação tarifária, sendo a parcela A calculada com as informações e preços atuais para a compra de energia, encargos e custos de transporte. Para definição das pendas, foi calculada a diferença entre o suprimento e o fornecimento, adotamos como limitador o valor máximo reconhecido nos processos tarifários vigentes de 2017 das permissionárias, que resultou em 13,89%. Para definição dos descontos a serem aplicados no estabelecimento das tarifas iniciais, adotou-se como referência a tarifa da supridora, sendo reduzidos os descontos atuais, considerando a subvenção até a tarifa inicial se igualar à da supridora. Nos casos em que as tarifas de cooperativa resultassem em valor inferior, caso a tarifa da cooperativa fosse superior à da supridora, manteve-se o desconto atual. Também se calculou a subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas, conforme a metodologia descrita no submódulo 8.5 do PRORED. Especificamente, para o cálculo das tarifas iniciais das cooperativas serem regularizadas, o cálculo da subvenção será realizado na data base da supridora, utilizando os dados da cooperativa referentes ao ano base de 2015. Todos os valores foram atualizados unicamente pelo IPCA. Por fim, são propostas as seguintes datas contratuais de reajuste e revisão para as cooperativas a serem regularizadas. Então, tem aqui a data do suprimento e a data da supridora e a data da cooperativa. Ressalta-se que o primeiro processo tarifário após regularização será um reajuste tarifário, sendo que em 2018 ele só deverá ocorrer caso o contrato seja assinado até 45 dias antes da data contratual apresentada na tabela acima. A nota técnica 375 conjunta da SGT e da SCT apresenta os resultados das tarifas iniciais para todas as cooperativas parceiros de regularização, sendo que a figura abaixo mostra as tarifas propostas, B1 residencial, para as cooperativas a serem regularizadas. Então, tem três cooperativas aqui que se situam em um patamar mais elevado e o resto está bem próximo da média das cooperativas já regularizadas. E essas três aqui também têm alguma paridade com as cooperativas de tarifa mais cara. Então, a gente vê uma coerência dos níveis praticados entre as cooperativas e aquelas já regularizadas. Por fim, ressalto-se que as cooperativas deverão acompanhar, encaminhar para contribuição formal à audiência pública, o peito final referente à parcela B, observando o limite estabelecido com o devido relatório fundamentado, o pleito. Aí aqui a gente tem um dilema, senhoras diretores. É um processo interessante que a gente vai regularizar 14, as 14 autorizadas que faltavam. E elas estão entrando agora e precisam passar pela primeira vez pelo processo de definir a parcela B deles. Então, eles me pediram que a audiência pública fosse de 60 dias. A SGT alega que são 14, que eles vão ter que analisar. E que a complexidade dessa análise é bastante grande e que algumas delas já precisam estar resolvidas com 45 dias para dar tempo de assinar os contratos logo no começo do ano. Acho que a data aí é em abril. Então, a SGT sugere 45 dias. 45 dias dá no dia 5 de fevereiro, mas 10 dias é carnaval, carnaval no dia 13. Aí eu não sei se o Claudio se defende ali, senão eu estou pensando em jogar isso para depois do carnaval. Quem sabe ele nem vai ter chance de defender. Porque, de fato, é uma análise de 14, mas não precisa fazer as 14 tão rápido. Mas deixa que eu esse defendendo for na discussão. Então, ante o exposto... Deixa eu só ir para o voto, aí você faz a defesa. Ante o exposto, considerando que, quando os processos 48.500.059.08.2017, eu voto pela aprovação da abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 21 de dezembro de 2017, e aqui, conforme pedido para a SGT, a 5 de fevereiro de 2018, com vista de acolher subsídios e informações adicionais para definição das tarifas iniciais para as cooperativas relacionadas a baixo, passíveis de serem regularizadas como permissionárias de serviços públicos de distribuição. E aí tem a lista já lida no voto. É o voto. Em discussão? Sim, Cláudio, você quer falar sobre o período da audiência? Na verdade, só para esclarecer, a gente está falando em 14, mas que foram calculados efetivamente foi o de 13. É porque tem uma que não encaminhou dados e se nega a encaminhar. Quanto à data, na verdade, a gente só tem uma dificuldade com duas que estariam concatenadas com a ampla, que a data dela é em março, e a cooperativa ficaria para abril. Então, seria desejável que pudesse ser regularizada a tempo de entrar em fase com essa data proposta. As outras vão acontecer ao longo do ano. Não necessariamente precisa... A gente só precisaria, na verdade, fazer análise das contribuições e alterar a resolução normativa lá, 205, para dar o comando que a gente está colocando aqui da metodologia. Mas, assim, não tem um grande prejuízo, mas essas duas realmente ficariam prejudicadas. Elas já estão em uma situação até complicada, porque tem que assinar 45 dias antes. Então, de fato, elas já estão no laço. Mas aí a gente está prejudicando outras 12. Não, estou dizendo que... Ah, você fala se não der o prazo. É, se não der o prazo. É, eu, Tiago e Cláudio, eu entendo que é pertinente dar o prazo, porque, primeiro, já é um desafio conseguir trazer todas essas para a condição de regularizada. É um mundo novo. Tem lá os desafios, tem, inclusive, essa rebelde aí, que nem manda os dados. Eu até tenho conhecimento da postura lá. As armas. É, folclórico lá. Mas, enfim, acho que conceder os 60 dias, dado que vai coincidir com o período, realmente, quem quer contribuir fica um pouco prejudicado. Acho que 15 dias a mais eu daria esse prazo adicional aí, ao invés de 45, colocar os 60 dias. 57 dias dá no dia 16 de fevereiro, que é uma sexta-feira. E aí, 61 dá no dia 19. Dia 19? Dia 19. Então, fica até dia 19 de fevereiro. Eu acho que fica bem. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela aprovação da abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 21 de dezembro de 2017 a 19, é isso? Você falou? 19 de fevereiro. No ano de 2018, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a definição das tarifas iniciais para as cooperativas relacionadas abaixo, passíveis de serem regularizadas como permissionário de serviços públicos e distribuição. As cooperativas são a Codesan, a Cegero, a Cersi, Araruama, Cemirim, a Cerfox, Cervan, a Coperzen Distribuição, a Eletrorural, a Cersade, acertil, a Coper Sul, a Coper Norte, é isso, Coper Norte, próximo item.